Vamos conversar um pouco aqui sobre Soma, empresa que foi uma das principais indicadas por vários bancos, várias corretoras, mas que não para de cair. De um mês para cá, caiu mais de 30% e resolvi fazer esse vídeo para tentar entender o que está acontecendo. O que será que a empresa está caindo tanto? O que será que os bancos, as casas de análise estão recomendando a ação e o mercado está agindo na direção contrária? Será que é uma oportunidade de compra ou será que é uma cilada? Vamos analisar aqui um pouco a ação, resolvi a fundo nos documentos, no formulário de referência, nos informativos trimestrais e outros documentos da empresa para tentar matar essa charaba. Fica aqui comigo que você vai gostar. A gente vai ver aqui em relação à cotação da empresa. A empresa está perto das menores cotações desde que entrou na bolsa. O IPO foi em 2020. Depois do IPO, a empresa chegou a subir bastante. A empresa começou na bolsa a R$ 9,90, chegou a ser cotada a mais de R$ 20,00. De lá para cá, está caindo bastante. Às vezes dão umas recuperadas, mas atualmente está caindo bastante. Está perto das mínimas históricas e eu fiquei curioso para saber se é hora de comprar ou não. Lembrando que esse vídeo não é um vídeo de recomendação. No último mês, a companhia caiu mais de 30%. Então, está preocupante. A cotação está perto das mínimas das 52 semanas, que é R$ 7,02. E esse R$ 7,02 é a mínima histórica. Então, a mínima das 52 semanas é R$ 7,02. A companhia está com a cotação perto disso e que, por sua vez, a mínima das 52 semanas é a menor cotação que a empresa já teve. Então, a empresa está ali. Lá no fundo, será que esse fundo é mais fundo? Será que no fundo do posto tem um alçapão? Vamos ver. Então, a companhia sendo cotada, R$ 7,00 e pouco. Quando a gente vai ver as recomendações dos bancos e casos de análise, está bem diferente da cotação atual. A gente vai ver o CIT recomendando a empresa comprar preço-alvo R$ 16,00. Goldman Sachs a R$ 15,90. Banco of America a R$ 14,00. Tem aqui as casas de análise XP e Banco Pactual, um recomendando R$ 14,00 e outro recomendando R$ 15,00. E o que está acontecendo? Será que é uma grande conspiração dos bancos, das casas de análise, para dizer que vale mais do que é? O que está acontecendo com essa ação? Está muito esquisito. Vários especialistas indicando para comprar, dizendo que o pessoal, novo, está lá nas alturas e a ação só cai. Resolvi investigar. Vamos investigar. O que está acontecendo? E aqui são as pessoas relacionadas à companhia. Eu vi se elas estão comprando ou se elas estão vendendo. E eu percebi, o que me deixou mais preocupado, é que pessoas relacionadas à empresa, em especial os controladores, estão vendendo mês a mês. Então, a gente veio aqui no site Fundamentos, a gente vai ver que mês a mês a gente tem um saldo negativo de pessoas relacionadas à companhia vendendo. Então, cada mês vai aparecendo eles vendendo mais. Fiquei curioso para saber. Se a gente entrar em cada documento, a gente vê se é o controlador que está vendendo, se é do conselho de administração, se é do conselho fiscal, se são os diretores que estão vendendo. E eu vi que a maior parte das vendas está com os controladores. E eu fui pesquisar quem são esses controladores, quem são as pessoas que estão vendendo, que estão dentro da empresa, que estão vendendo. E aí eu vi que 36% de todas as ações de circulação estão com os controladores. Então, o que aconteceu? A empresa foi somando com outras empresas, né? Então, foi fundindo, foi adquirindo outras empresas. E os fundadores dessas empresas viraram acionistas. Então, você tem várias empresas que juntaram e você tem vários acionistas diferentes, várias famílias diferentes. Então, essas pessoas, esses vários fundadores de várias empresas diferentes, formaram um grupo de controle. Então, a gente vai ver aqui que tem várias pessoas, né? Nesse grupo de controle. E todas essas pessoas juntas são os controladores. Então, a gente não tem como saber se é uma pessoa específica ou se é uma família específica que está vendendo as ações. A gente viu que os controladores estão vendendo bastante, mas os controladores é muita gente, né? Então, tem muita pessoa aí entre os controladores. A gente não tem como saber se os controladores estão vendendo generalizadamente, ou se é, por exemplo, um herdeiro que está vendendo as ações porque quer torrar, alguém que recebeu esse dinheiro, enfim. Não tem como saber. Uma coisa que a gente sabe é que os controladores, o grupo de controladores, tem gente vendendo e vendendo bastante as ações da empresa. Eu olhei ali os preços ali na faixa de R$10, R$12, estão vendendo bastante. Aqui, para saber o que a gente está comprando, né? Quando você compra o grupo soma, que é o soma de várias empresas, existem várias empresas agregadas e o principal dessas empresas é a Hering. 38% de faturamento vem da Hering. Eu fui fazer um teste para ver se o atendimento estava bom, comprei essa camisa aqui da Hering, gosto muito da marca, é um dos motivos de que eu estou estudando a companhia. Então, 38% é Hering, 19% farm, 12% farm global, né? Que é uma empresa que está crescendo bastante, que está atuando em outras partes do mundo. Tem a Animale e outras empresas. No total, são 11 empresas unidas nesse grupo soma e com a predominância da Hering e da farm, né? Que a gente tem aqui a farm subdividida entre a farm do Brasil e a farm global. E agora os resultados, né? Como é que está a receita da empresa? Como é que está o lucro? Como é que está a dívida? Sinceramente, eu ouvi os resultados, gostei dos resultados, não vejo explicação para tantas quedas na cotação. A gente vai ver que a receita vem crescendo bastante, principalmente porque a empresa vai adquirindo concorrentes. Então, se ela vai adquirindo concorrentes, vai aumentando a receita porque soma as receitas dos concorrentes. Mas também acaba aumentando a dívida, né? A empresa se endivida, compra concorrente, a dívida da empresa acaba sendo grande, os juros aumentaram recentemente. Então, com o aumento da dívida e o aumento dos juros, o resultado financeiro vai impactando a lucratividade da empresa, vai atrapalhando os negócios da empresa. Mas ainda assim, a companhia está lucrativa. Nada disso justifica, ao meu ver, essas quedas recentes. Pode ser que seja uma oportunidade. Aqui o resultado financeiro, né? A gente vai ver que trimestre a trimestre vai piorando o resultado financeiro, principalmente impactado, como eu já disse, né? É uma empresa de crescimento e ela vai gerando dívida para comprar concorrentes. Essas dívidas, a maior parte da dívida está atrelada ao CDI. Então, o CDI sobe junto com a Selic. A Selic aumentou bastante, de uns tempos para cá. E a Selic está tendendo a cair. Então, é possível que os resultados melhorem daqui para frente, né? Com a queda da Selic. E, principalmente, que a taxa de juros influencia também no consumo das famílias. Então, são duas pontas. Uma da companhia em si, né? Da dívida que incide sobre os juros que incide sobre a dívida, né? Porque ela vai ter que pagar menos juros com a redução do CDI. E, com a redução dos juros também, as famílias consomem mais, podem financiar mais e pode gerar mais receitas. Então, são duas coisas que a empresa pode ser beneficiada com a redução dos juros, né? Então, pode ser que a companhia melhore bem os resultados nos próximos trimestres, se a gente analisar essa questão dos juros. E no próprio resultado da empresa, a empresa comenta sobre isso, né? Porque ela está sendo impactada negativamente pela alta taxa de juros. Só que eu já digo que, a gente já sabe, né? Todos nós sabemos que a taxa de juros está caindo. Então, se for por esse aspecto, os resultados vão melhorar. Vamos analisar a lucratividade da companhia. A gente vai ver aqui que, do segundo trimestre de 2022 até o primeiro trimestre de 2023, estava caindo a lucratividade e, no último trimestre, deu uma melhorada, né? Deu uma aumentada ali nos lucros. O que será que a empresa caiu tanto, mesmo melhorando nos lucros? Se a gente for comparar aqui trimestre a trimestre, a lucratividade diminuiu. Então, se a gente pegar aqui, comparar o segundo trimestre de 2023 com o segundo trimestre de 2022, a lucratividade caiu. Talvez seja isso que o mercado tenha visto. E, para mim, seria normal, uma vez que, como a própria companhia diz, o resultado financeiro impactou bastante na companhia. Os juros altos têm impactado negativamente na companhia, incidindo diretamente com uma dívida, né? Que ela tem uma dívida grande. E, também, no consumo das famílias. Então, não vejo motivos para essas quedas que tiveram recentemente. Imagino que sejam oportunidades, levando que esse vídeo não é uma recomendação. Então, eu, particularmente, quando sobra um dinheirinho, eu estou comprando a soma. Obrigado para quem ficou até aqui. Peço que se inscreva no canal. E, até mais. Um abraço.